Passei pela prova Perdi os meus bens, perdi meus amigos Fiquei sem ninguém, no fundo do poço Sem ter esperança, caído no chão Passei pelo vale, descei espinhos Pelas madrugadas chorava sozinho Ao ver os meus sonhos, sendo arrancados Do meu coração Sem me conhecer, já me criticavam Sem me escutar, já me condenavam Mas Deus é fiel, jamais me deixou No fundo do poço, Ele me tirou Agora estou por cima Jesus me levantou Agora estou sorrindo O pranto já cessou Agora estou cantando A porta se abriu Aquilo que eu perdi Deus já restituiu Agora estou na pensão A prova terminou Passou a tempestade Bonância já chegou Quem mais me criticava Agora está dizendo É do lado de medir Mas Ele está vencendo Sem me conhecer Já me criticavam Sem me escutar Já me condenavam Mas Deus é fiel Jamais me deixou No fundo do poço Ele me tirou Agora estou por cima Jesus me levantou Agora estou sorrindo O pranto já cessou Agora estou cantando A porta se abriu Aquilo que eu perdi Deus já restituiu Agora estou na pensão Agora estou na pensão A prova terminou Passou a tempestade Bonância já chegou Quem mais me criticava Agora está dizendo É do lado de medir É do lado de medir Mas Ele está vencendo Eu estou vencendo Mas Ele está vencendo Eu estou vencendo Eu estou vencendo